Música Com o tema pastoral da peregrinação, acolhida, memória e evangelização, conclui o 4º Congresso Internacional dos Comissários da Terra Santa, a solene entrada do custódio da Terra Santa e a celebração do domingo 2 de dezembro deram início ao tempo do advento. Em uma atmosfera de grande festa foram acesas as luzes da árvore de Natal em Belém, na Praça da Mangedoura, em frente à Basílica da Natividade, na presença de milhares de cristãos e peregrinos locais de todo o mundo. Um gesto de amor na atmosfera de Natal, jovens membros do Grupo São Francisco de Ramalá trouxeram presentes para crianças deficientes em Belém. Música Com o tema pastoral da peregrinação, acolhida, memória e evangelização, concluiu-se o 4º Congresso Internacional dos Comissários da Terra Santa, reunidos em Jerusalém de 26 de novembro a 2 de dezembro. Música Na mensagem final, Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, insistiu nas quatro grandes tarefas para as quais os comissários são chamados. Conhecimento da Terra Santa e o convite à promoção criativa dos lugares santos, como dos dramas que habitam esta terra. A necessidade de operadores de paz, criação de iniciativas de oração e sensibilização para a paz. A continuação do acompanhamento de peregrinações e a promoção da coleta pontifícia em favor da Terra Santa. Música Foram sete dias de partilhas e de apresentações das diversas realidades da Terra Santa. Primeiro de tudo, existem diferentes aspectos deste encontro. É uma boa oportunidade porque todos os comissários estão em países, situações e contextos diferentes e podem se reunir para compartilhar os seus serviços, para fazer uma reflexão sobre suas atividades, e encontrar alguma ajuda que sirva em suas situações concretas. Música Os comissários da Terra Santa têm sua própria organização dentro da ordem dos frades menores. O aspecto jurídico é muito importante porque em maneira unívoca e completa de todas as orientações necessárias. Com base nesses textos legislativos, vemos que os comissários, os comissariados, são entidades da própria ordem, assim como a custódia da Terra Santa, que é uma missão dentro da ordem dos frades menores. O que eu espero que os comissários ouçam é que seu trabalho não é algo separado da província, mas é um trabalho essencial, um verdadeiro trabalho de evangelização, porque lembram as pessoas que Jesus Cristo nasceu nesta Terra, entre essa gente e o seu nascimento, vinda, morte e ressurreição, aconteceram aqui. Falam ao mundo da veracidade histórica da fé cristã, da ação de Deus, da salvação de Deus, mais que das coisas deste mundo. Nosso Conselho Pontifício para a Nova Evangelização encoraja a todos a aumentar o número de peregrinos e a presença cristã nesta Terra, e acima de tudo, porque ajudará muitas pessoas a entender o Evangelho, a encontrar Jesus e ver que não estão sozinhos, que pessoas de todas as nações vêm à Terra Santa para afirmar a sua mesma fé. A peregrinação sempre foi importante, hoje, como ontem, e como há centenas de anos atrás, porque, em primeiro lugar, vêm da experiência de fé pessoal. Fé não é teoria, não é uma atividade social, não é um conhecimento, não é uma ciência ou uma atividade política. A fé é o encontro pessoal com Cristo. Além do incentivo às peregrinações, os comissários realizam diferentes tarefas nos seus países de origem. Tenho três instituições diferentes com as quais tenho que dialogar. Os bispos, a província e Jerusalém. Essas são as minhas três prioridades. Portanto, tenho total responsabilidade para com os bispos e a província em relação ao dinheiro para a coleta da Sexta-feira Santa. Essas são algumas das minhas principais tarefas. Essas são as principais tarefas que eu faço durante o ano. O Comissariado do Norte da Itália é muito jovem, porque tem apenas dois anos de idade. É o resultado da fusão que ocorreu há dois anos nas províncias do Norte da Itália. De seis províncias, há uma só. E, portanto, são todos novos desafios, porque é um vasto território. Nove milhões de habitantes, 60 dioceses, 15 mil paróquias. Por isso, estamos trabalhando muito para fortalecer o relacionamento com os bispos, com as paróquias, promover as peregrinações e a coleta da Sexta-feira Santa. Mas, acima de tudo, está no coração fazer conhecida e amada a Terra Santa. O povo latino-americano sente, vibra, manifesta sua fé em Jesus. Nós, comissários, acompanhamos essa realidade. Nós vivemos no meio de um povo com muita fé, que, sinceramente, vive sua fé e colabora com a obra da Terra Santa. O comissariado existe desde 1952. Este é o meu terceiro ano como comissário. Minha principal responsabilidade é incentivar o comissariado para que lhe possa atuar como uma conexão entre a custódia da Terra Santa, os franciscanos das Filipinas e a igreja local, em particular, com as várias dioceses. Em Belém, o Advento começou com a entrada solene do custódio da Terra Santa na cidade. No sábado anterior ao primeiro domingo do Advento, como já é tradição, Belém recebeu a entrada do padre custódio com festa. Na sua chegada à Praça da Mangedoura, Frei Francesco Paton foi recebido pelas autoridades civis. A caminhada em direção à Basílica da Natividade foi acompanhada pelos frades franciscanos e carinhosamente pelo povo. Depois, ele foi recebido pelas comunidades religiosas. Domingo 2 de dezembro, a missa do primeiro domingo de Advento foi presidida pelo custódio na Igreja de Santa Catarina, onde se concluiu as atividades do Congresso dos Comissários. Na celebração, o Ministério do Acolitato foi conferido a Frei Javier. Na homilia, o custódio lembrou que esta época litúrgica nos convida a fazer memória da primeira vinda de Jesus que aconteceu aqui em Belém e que, além disso, nos chama a esperar ansiosamente a segunda vinda final do Senhor. Na celebração, também estava presente o anúncio em Israel e Chipre e o delegado apostólico para Jerusalém e a Palestina, Dom Leopoldo Direlli. No final da celebração, Dom Direlli dirigiu palavras de agradecimento e encorajamento aos comissários. Os comissários, ou apóstolos da Terra Santa espalhados pelo mundo, receberam no final da celebração, em homenagem ao trabalho, uma cruz em madeira de oliveira. Acredito que eles também trazem consigo este forte encorajamento para viver seu serviço como um serviço à ordem, à Igreja e à Terra Santa. E portam consigo agora, eu diria também, ainda mais forte, esta espiritualidade da peregrinação que nós tentamos aprofundar esta semana. E isso é fato. Foi dito, em particular, no último dia, que é a espiritualidade do encontro pessoal com Jesus. Não é simplesmente ir a um lugar, mas é o viver esse encontro e também ajudar as outras pessoas a fazerem esta experiência. Milhares de cristãos, turistas e autoridades civis e religiosas foram à celebração de inauguração da árvore e das ruas de Natal na Praça da Mangedoura, em Belém. Entre os presentes, o anúncio em Israel e Chipre, delegado apostólico de Jerusalém e Palestina, Dom Leopoldo Girelli, o custódio da Terra Santa Frei Francesco Patom e o vigário patriarcal latino para Jerusalém e Palestina, Dom Jacinto Boulos Marcuzo. A cerimônia teve início com a apresentação dos escoteiros palestinos e pronunciamentos de prefeitos provenientes de cidades europeias, com as quais Belém tem fortes laços de geminação. O evento contou ainda com shows musicais e apresentações artísticas que incorporaram o tema do Natal e os inúmeros significados que esta celebração cristã traz consigo. Como uma mulher palestina de Belém, tenho o orgulho de ter nascido na terra natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus quer que mudemos nossas vidas e comecemos uma nova vida cheia de alegria e paz. Nasci em Belém, onde Jesus nasceu. Ele é a nossa maior alegria. Esperamos que Ele fique conosco. A sensação é indescritível porque se cruzam tantos sentimentos. É uma graça, um presente. E é belíssimo encontrar-se aqui em Belém, onde Jesus nasceu, para dar início a este tempo litúrgico de espera, da celebração do mistério que mudou a história do mundo e a história de cada um de nós. O Natal é um novo começo para tudo. Renovamos nossas vidas, nossos corações e renovamos nosso relacionamento com o nosso Senhor e os seres humanos. Eu sou de Belém e, para mim, Natal é uma das épocas mais bonitas do ano. O prefeito da cidade, Anton Salomão, espera que a iluminação de Belém seja ocasião de alegria e esperança. Oremos ao Todo-Poderoso para que a estrela que iluminou os céus de Belém e conduziu os seis magos seja sinal de liberdade, paz e salvação para os povos. Após a contagem regressiva, as luzes da árvore foram acesas. Mais uma vez, os céus da cidade onde o Salvador nasceu ficaram iluminados. Levar alegria e esperança aos corações das crianças portadoras de deficiência é importante, particularmente no período de Natal, tempo de amor, misericórdia e paz. Esse grupo de jovens provenientes da cidade de Hamlet atualizou o anúncio do anjo Gabriel. Não temais, eis que vos anuncie uma boa nova, que será alegria para todo o povo. É a primeira vez que venho a um lugar assim, senti Jesus entrar no meu coração, vi seu rosto naquelas crianças espontâneas, simples e inocentes. Gostaria que o mundo inteiro tivesse um pouco dessa simplicidade e experimentasse a alegria que ela sente. O início do advento, esses jovens decidiram visitar os pequenos do Instituto Hogar Menino Deus de Belém, casa de acolhida para crianças portadoras de deficiência, abandonadas ou em grave necessidade. Juntos dançaram e o coração de todos se encheu de alegria. Nesse dia no qual iniciamos esta viagem rumo ao Natal, buscamos Jesus Cristo nessas crianças e damos a elas a alegria e o amor que Ele mesmo nos deu. Essa é a mensagem do Natal, estar presente diante de cada pessoa que precisa do Salvador, como sinal de misericórdia, amor e paz para todos, e como encarnação da mensagem do Evangelho nos corações, nas mentes e na vida cotidiana. Responsabilizar-se pelas pessoas com necessidades especiais, integrá-las na sociedade é dever de todos. As irmãs da Congregação do Verbo Encarnado, presentes na Terra Santa há décadas, se doam àqueles que batem à sua porta, independente do sexo, da religião ou da raça. Aplausos 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.